Olá! Uma pessoa me pediu para falar sobre o guest later e eu não conheci o termo, mas conheço muito bem a situação, quando isso acontece, o quanto que as mulheres podem se sentir mal com isso e achei bacana fazer um vídeo com esse título falando um pouquinho a respeito disso, que é uma outra forma de manipulação, uma outra forma de agressão e até de abuso, né? E especificamente contra a mulher, isso é uma coisa típica contra a mulher. É legal quando a gente dá um nome para uma coisa, porque eu acho que ela passa a criar corpo, você começa a olhar e observar e perceber mais quando ela acontece. Enquanto não tem nome, parece que é uma coisa ampassã, é assim mesmo, é normal, quando a coisa não é normal. E eu falo não normal no sentido de que está causando sofrimento para um grupo de pessoas, Então é interessante a gente prestar atenção para que essas pessoas possam ser atendidas, né? Ou elas possam se atender, elas possam perceber o que está acontecendo e se posicionar, falar Não, olha, é aquilo, é o gaslighter que está acontecendo, então eu vou me colocar. Ou se ela não conseguir sozinha, ela sabe, na hora que ela for procurar ajuda, a colocar de uma forma mais clara o que ela está percebendo, o que está acontecendo com ela. Então vamos lá, o que é o tal do gaslighter, gaslater, o inglês é muito bom, mas enfim, vou colocar o nome aqui. Esse termo foi tirado de um filme, do título de um filme, onde um homem tentava roubar o dinheiro, a fortuna da sua esposa e para conseguir isso ele tentava fazer ela se acreditar como louca, fazer ela pensar que era louca e aí ele usava luzes que iam acendendo aleatoriamente para desestabilizar essa mulher. E aí tiraram esse termo do filme. Quem é que normalmente faz isso? Normalmente são homens que estão querendo desestabilizar, que estão querendo humilhar, estão querendo rebaixar uma mulher. E normalmente é de homem para mulher. É possível também um homem fazer isso com outro homem, eu vejo que acontece com menos frequência, mas tem quando o homem chama o outro de mulherzinha, quando fala que o outro homem está com TPM, é uma forma de rebaixar, de humilhar, na condição de mulher, de colocar o outro homem num perfil, num papel de mulher como se isso fosse menos, como se isso fosse inferior. Pode ser um colega de trabalho, um chefe, um marido, um namorado, um irmão, um pai e eu estou falando essas pessoas que normalmente são pessoas importantes na vida de uma mulher. Pode acontecer também com o desconhecido, pode ser com aquela pessoa que passou na rua, pode ser, por exemplo, você foi numa loja trocar um produto com defeito e o gerente dessa loja, o funcionário dessa loja começou a usar esse termo de termo com você. Começa a falar que não, que você está louca, que o produto não tem defeito nenhum e está fazendo isso para se beneficiar, está tentando te humilhar para não ter que trocar o tal produto, fazer valer o seu direito. Pode ser uma pessoa que tentou furar a fila e uma mulher foi se colocar, foi se posicionar e ele usa termos para dizer que ela está nervosinha, que ela está histérica e tudo isso para desmerecer a colocação dela que é justa, não, não é legal você furar a fila. Para desmerecer essa mulher que está numa posição sensata, ele usa esses termos tentando desmerecer essa mulher. Que termos que os homens costumam usar? Botei na minha cola aqui. Pode dizer que ela é fragilzinha, que é burra, que é dramática, que é histérica, que é incompetente, exagerada, que imagina a coisa que não existe, que está com frescura, que é sensível demais, que está menstruada, isso é muito típico, falar que está com TPM, usar características femininas para humilhar como se isso fosse menos. Dizer que ela não bate bem, que está vendo muita televisão, está vendo muita novela, está sendo influenciada pela novela, tem caraminholas na cabeça, que ela é chorona, que ela é chata, que ela é incompetente, que ela deve estar naqueles dias, enfim, todo esse grupo de coisas aí que pode ser usada nesse sentido de humilhar. E por que que funciona, né? E funciona entre aspas, funciona no mau sentido. Por que que algumas vezes as mulheres se deixam abater por conta disso? Principalmente por quando vem de pessoas conhecidas, né? Quanto mais importante aquela pessoa para você, é o teu chefe que você admira, é o teu pai que te criou, o teu irmão que está do teu lado, teu namorado, marido que você escolheu, que você permitiu que entrasse na tua vida. Essas pessoas, quando falam essas coisas, a coisa fica mais sentida, fica mais dolorida, né? E muitas vezes a mulher acaba se desacreditando, pensando, pô, mas será que não é verdade? Será que eu não estou exagerando? É legal essa reflexão, porque pode ser que algumas vezes realmente ela esteja vendo coisas, mas não acontece, isso é do ser humano, não é da mulher. É do ser humano, algumas vezes tem alguma distorção de percepção. Mas quando essa observação do outro vem de uma forma humilhante, normalmente ele não está querendo te ajudar, te esclarecer, fazer com que você veja as coisas com mais clareza. Ele está querendo te colocar para baixo. Então o importante é isso, é perceber a intenção, a situação, e não necessariamente a verdade da coisa. Se a intenção é te colocar para baixo, mesmo que tenha razão, não está fazendo de uma forma legal, não está fazendo bem para você, que seja feito desse jeito. A mulher pode acabar achando nesse sentido que existem problemas, de fato, onde não tem, né, porque, ou por a coisa ser repetida, ou porque é pela pessoa importante na vida dela, ou pela coisa ser repetida. Um fala, outro fala, outro fala, peraí, todo mundo está falando, então a voz do povo é a voz de Deus, deve ser verdade. Só que é possível que estejam muitos falando, porque essa coisa é comum. Um homem vai aprendendo com o outro. E aprende com o outro, justamente, pela posição de segurança que costuma estar quando fala esse tipo de coisa. Normalmente ele fala muito senhor de si, se colocando numa postura muito interessante para quem está assistindo. Outros homens podem achar, nossa, que bacana, olha como ele se colocou, como ele se colocou. E tudo que um homem quer, parece, em algumas vezes, é ter segurança. Então, para não desmerecer aquele que tem tudo que ele quer, que é a segurança, mesmo que esteja falando bobagens, outros homens podem apoiar e copiar esse comportamento. Outras vezes a mulher acaba desconfiando dela mesma, porque a outra pessoa, o homem, usa argumentos que faz ela se sensibilizar. Por exemplo, ele fala assim, pô, eu estou brincando, só estou querendo ficar numa boa, você não aceita a brincadeira. Ou ele pode ficar, se fazer de magoado, né? Ele ficou sentido, ele fez besteira, você colocou que ele fez besteira e ele fica sentido. Se faz de vítima e você fica ali, se sentindo a má na história. Situações possíveis, né? Tentei buscar alguns exemplos onde costuma acontecer. O namorado, o marido que está traindo. Às vezes a mulher chega com evidências, ela encontrou alguma coisa e ele reage daquela forma absurda. Num comportamento histérico, dizendo que ela está histérica, virando um jogo num jeito bastante esquisito, né? E pode até argumentar, falar coisas que não são verdades, só que naquela desestabilizada que deu a mulher, a mulher acaba acreditando. Ele pode falar assim, ah, sim, lembra que eu falei pra você que eu ia no futebol? Ele nunca falou isso. Mas naquela situação onde já desestabilizou, ela acaba acreditando que ele falou coisas que nunca disse. No trabalho, reuniões de trabalho, homens que cortam o que a mulher está falando. A mulher começou a falar, corta, começa a falar em cima. Ou desconsidera, desmerece da risadinha, só porque foi uma mulher que falou. bobagens maiores ditam por outros homens são levadas numa boa. Repete uma boa ideia que foi dada por uma mulher, como se fosse dele, né? E se coloca de bacana na situação. E os outros vão na onda. E a coitada ali que produziu conteúdo pra aquela empresa, acaba ficando em segundo plano. Consequências. A mulher pode parar de se posicionar, de se colocar. Ela mesma se sente desacreditada, fica encolhida nela mesma. Numa situação mais grave, pode ficar depressiva, pode começar a ela mesma se desmerecer, se falar coisas ruins sobre ela mesma. E como é que pode sair dessa? Um bom caminho é sempre se conhecer. Ter certeza, ter confiança em si mesmo. Saber quem é você, o que você pensa, o que você fala. Saber quais são os seus sentimentos. E se você não consegue sozinha, né? Legal é sempre tentar sozinha. Vamos lá, né? Não conseguiu, viu? Não, olha, preciso de uma ajuda externa. Os psicólogos estão aí pra te ajudar nesse processo de autoconhecimento, de se fortalecimento também. Obrigada por me ouvir.